Surge um novo canto que se espalha no ar É tempo de mudança, renovar pra melhorar Vamos juntos com ela, Manuela Prefeita de todos, a gente chega lá Vamos juntos com ela, Manuela Chegou a hora, Porto Alegre vai mudar Criança na creche e na escola Chegou a hora, sem vila no posto a saúde melhora Chegou a hora, de ter atitude e ideias novas Chegou a hora, transe tudo bem Só se for agora, vamos juntos com ela Manuela, prefeita de todos, a gente chega lá Vamos juntos com ela, Manuela Chegou a hora, Porto Alegre vai mudar Felicidade e simplicidade Chegou a hora, inovação e igualdade Chegou a hora, a bola vai rolar A Copa do Mundo é nossa, Porto Alegre vai ganhar Só se for agora, vamos juntos com ela Manuela, prefeita de todos, a gente chega lá Vamos juntos com ela, Manuela Chegou a hora, Porto Alegre vai mudar Mais segurança pra nossa gente Chegou a hora, de fazer de um jeito diferente Chegou a hora, a mudança vai chegar Porto Alegre quer um novo Uma prefeita de toda a cidade Que olhe pra todos Vamos juntos com ela, Manuela Prefeita de todos, a gente chega lá Vamos juntos com ela, Manuela Chegou a hora, Porto Alegre vai mudar Agora é Manu, Manu, Manuela Agora é Manu, chegou a hora dela Agora é Manu, Manu, Manuela Agora é Manu, chegou a hora dela